Fala, gateiros e gateiras! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar locais que você jamais deve colocar na tigela de água e comida do seu gato. E antes de continuar o vídeo, eu queria te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você é acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora para o conteúdo. Bom, pode parecer bastante simples os locais onde eu vou colocar a tigela de comida e água do meu gato. Inclusive muitas pessoas acabam colocando onde elas bem entenderem, sem pensar nem um pouquinho. E acham que qualquer lugar que elas colocarem está tudo bem para o gato. Mas não está, tá bom? Esse vídeo aqui eu vou falar sobre os melhores locais para você colocar. Na verdade eu vou te falar os locais que não é para você colocar, porque o seu gato, além de diminuir provavelmente tanto a alimentação dele quanto a ingestão de água, também pode oferecer riscos gravíssimos à saúde dele, principalmente em um tópico aqui que é o primeiro que eu já vou falar aqui para vocês. Tá bom? Então presta atenção nesse vídeo, coloque em prática, até porque são coisas bem tranquilas de se colocar em prática. É só ajustar a posição dentro da sua casa, entende? Não demanda gastos nem nada do tipo. Então não tem desculpa para não aplicar essas dicas, tá bom? Então o primeiro erro aqui são locais que batem sol. O motivo óbvio dos locais que batem sol que você não deve deixar, né, tigela, obviamente, é porque a tigela de comida, por exemplo, vai bater o sol ali naquela ração, ela vai perder sabor, ela vai perder requisitos nutricionais, a gordura vai ficar rançosa, ela vai ficar com gosto ruim, sem cheiro. Então o gato vai perder a atração por aquele alimento, o calor ali do sol pode predispor surgimento de bactérias e tudo mais. Então além dele perder o interesse por aquela ração, se ele acabar ingerindo ele ainda pode ter alguns malefícios ali, pode ter uma gastroenterite ou alguns outros problemas, tá? Então tem esse primeiro ponto. Em relação à água, obviamente a água vai esquentar e você já sabe que o gato é um animal extremamente chato para beber água, ele não bebe água facilmente, a gente tem que atuar em várias estratégias para estimular a hidratação dele. E se a água estiver quente, obviamente ele não vai querer beber, né? Inclusive uma das estratégias que a gente tem para estimular o gato a beber água é sempre deixar a água mais fresca possível, trocando ela a quantidade, o máximo de vezes que você conseguir no dia ali, né? No mínimo todo dia, tá bom? E também colocando um cubinho de gelo, tendo ali as fontes, né? Então tudo isso acaba estimulando o gato a beber mais água. Se a tigela estiver no sol, essa água vai esquentar e, portanto, o gato vai beber menos água para expor a todos os problemas urinários que os gatos já são mais suscetíveis, tá? Mas aqui, em relação a deixar a tigela no sol, a gente tem um risco grave para a saúde dos gatos, que é a liberação de compostos no alimento e principalmente na água, tá? Mas está relacionado a uma tigela de plástico. Então eu sempre recomendo, é óbvio que tudo o que eu falo sobre a tigela de plástico aqui não é obrigatório, tá bom? Tanto é que eu aqui em casa ainda utilizo algumas tigelas de plástico por conta do tamanho, da profundidade, porque aqui em casa cada gato tem uma preferência por tamanhos e formatos de tigelas. Então, aqui cada um bebe água de uma tigela, come de um tipo de tigela e tem alguns formatos aqui, né, que os gatos gostam de beber água e eu não encontro ele sem ser em formato de plástico. Então eu ainda utilizo, tá bom? Então o que eu estou falando aqui é para você ter outras tigelas e testar com o seu gato. Se ele aceitar muito bem essas tigelas, tire as tigelas de plástico caso possível, tá? Caso não seja possível, no mínimo, por favor, jamais deixe essas tigelas de plástico em um local onde bata sol, tá bom? Por quê? Porque a tigela de plástico, pessoal, vocês já sabem, eu sempre falei para vocês que ela tem toda aquela questão da durabilidade dela não ser tão alta, então ao longo do tempo você vai lavando aquela tigela, ela vai se desgastando naturalmente, vai formando microfussuras, cada vez mais vai depositando ali na matéria orgânica, vai tendo proliferação bacteriana e isso pode acabar predispondo o gato a... Ah, que nem a própria gastroenterite que eu já mencionei aqui, né, entre outros problemas. Além da liberação de compostos que são disruptores endócrinos, como os BPAs, tá? Então o gato pode acabar sendo predisposto ao hipertireoidismo, por exemplo. Só que quando esse plástico está presente no Sol, ele está sob a incidência da luz solar, a liberação desses compostos é muito maior. Por quê? O plástico tem tanto compostos estruturais que estão realmente ligados um ao outro, estão fixos, eles não soltam um do outro. Então é o que dá nessa característica sólida do plástico, mas também tem compostos adicionados que não estão necessariamente ligados à estrutura do plástico. Então eles podem se soltar. E quando o plástico é aquecido, essa soltura desses compostos maléficos, ela é feita de uma forma muito mais elevada. Então há muito mais liberação desses compostos na água e no alimento do gato. E são vários desses compostos. Peguei uma lista aqui só para vocês terem uma noção. Então a gente tem os próprios BPAs e BPS, né? Que eu já mencionei aqui para vocês. Os riscos deles, disruptores endócrinos, que podem interferir nos hormônios, afetando o desenvolvimento do sistema reprodutivo. A gente tem os fitalatos, que também são liberados sob a incidência do sol, que são associados a problemas endócrinos, efeitos sobre a fertilidade, alterações no desenvolvimento de fetos. Isso aqui para qualquer animal, tá? Pessoal, essa parte reprodutiva não nos interessa. Aqui tendo em vista que nossos gatos geralmente são castrados, né? Tem também o estireno, que é potencial cancerígeno, pode afetar o sistema nervoso central. Compostos PER e polifluoroalquilados, PFAS, que é a abreviação. Risco, biacumulação no corpo, impactos no fígado, sistema imunológico e possível carcinogenicidade. Antioxidantes, são também no plástico. Tem BH e BHT, por exemplo, né? Que é disruptor endócrino e potencial carcinogênico, que eu sempre falo quando eu faço as avaliações de ração aqui. Alguns plásticos têm metais pesados também, que é tóxico ao sistema nervoso, reprodutivo e do desenvolvimento infantil. E compostos orgânicos voláteis, que pode causar irritação respiratória, danos ao sistema nervoso e potencial cancerígeno também. Então, percebe a quantidade de problemas que podem surgir aqui. E isso, pessoal, não é só para os gatos, não, tá? Para nós humanos também. Então, quando você compra aquela garrafinha de plástico para beber a água, evita deixar aquela garrafinha. Às vezes você compra, deixa no carro, tomando sol ali, depois você entra no carro de novo, vai beber, reutiliza aquela mesma garrafinha por séculos e séculos. E ela está ali só liberando, só liberando essa questão. Então, não só os gatos, mas nós humanos também devemos tomar esse cuidado, tá? Então, esse é o primeiro cuidado que você deve ter em relação à posição das tigelas do seu gato. O segundo cuidado é colado na parede. Esse é um instinto nosso muito grande, né? De pegar a tigela e colocar num cantinho e ir encostado na parede. Mas isso não é tão interessante para o gato, tá, pessoal? Porque o gato, quando ele está se alimentando, ele está em um momento vulnerável, né? Se você imaginar ele lá na natureza comendo ali abaixadinho, ele está focado na comida, abaixado, ele não consegue ficar olhando para os lados, nem para as suas costas. Então, é um momento muito fácil dos predadores irem lá e predar eles, né? Então, quando eles vão se alimentar, eles prezam muito por ter várias rotas de fuga, tá? E quando essa tigela está na parede, ele sente que ele está meio encurralado, que ele não tem para onde fugir caso surja algum problema. Então, isso pode acabar diminuindo a ingestão de comida e a ingestão de água também. Obviamente que seu gato, ele vai beber água, ele vai comer mesmo com a tigela dessa forma. Mas, afastar ela um pouquinho, né? Para você botar no meio da sala também, não. Obviamente, se você quiser, você vai colocar, né? Mas, se tiver que ficar ali perto da parede, pelo menos afasta um pouquinho a um mínimo de distância que seu gato consiga girar em torno dessa tigela, tá? Isso vai trazer muito mais segurança para ele bem estar na hora da alimentação, tá? Isso é algo que a gente deve prezar pelo nosso gato, tá bom? O terceiro ponto são locais movimentados. Então, evite deixar na tigela de comida, no corredor da casa, em locais que toda hora está passando gente. Então, na cozinha ali, onde toda hora tem gente ali fazendo alguma coisa, né? Tente colocar essas tigelas em locais mais calmos ali da casa, tá? Para o seu gato comer, óbvio, igual eu disse, né? Que quando ele está se alimentando é um momento vulnerável. Logo, ter essa tigela em um local onde oferece maior privacidade para ele, também vai oferecer o maior conforto na hora da alimentação e também na hora dele se hidratar, tá? E também tem uma questão que nem todo, a maioria dos gatos vão se beneficiar dessas tigelas em locais mais privados, tá? Mas existem também alguma, uma parcela de gatos, né? Que são os famosos comedores afetivos. São gatos extremamente medrosos e inseguros e que enxergam em seus tutores um grande pilar de segurança, né? Então, ele enxerga em você algo protetivo para ele. Então, tem gatos que ele só come quando o tutor está ali do lado dele fazendo um carinho. Ele só bebe água quando o tutor está em casa. Então, esses gatos que são comedores e bebedores afetivos, ter, além das tigelas em locais privados, também ter essas tigelas em locais que às vezes você fica mais, não necessariamente se movimentando, mas ter uma tigela na sala, no quarto, né? Porque é onde você fica ali muito tempo, portanto, seu gato vai ter maior segurança para se alimentar e beber água também, tá? O quarto erro é deixar eles concentrados. Então, muitas pessoas cometem esse erro de ter ali um local da casa onde ficam todas as tigelas de água, todas as tigelas de comida e isso para o gato não é interessante, tá? O gato, ele gosta de ter recursos espalhados por todo o território dele. E isso é mais importante ainda, principalmente se a sua casa tem mais de um gato, tá? Porque quando a nossa casa tem mais de um gato, inevitavelmente os gatos formam sua própria hierarquia, tá? Não é uma hierarquia tão bem determinada e estruturada quanto a dos cães, porque não é natural para o gato ser assim, mas acaba que sempre vai ter um gato mais dominante, o segundo mais dominante e até o mais subordinado. Então, através dessa estrutura social que os gatos formam dentro da nossa casa, eles também acabam tendo locais e cômodos da casa onde eles enxergam como o seu território. Então, os gatos dominantes vão ter geralmente alguns territórios, os menos dominantes vão ter outros, os mais subordinados vão ter outros, cada um vai ter um local preferido da casa que vai ser facilmente observado por você, porque você vai perceber que é onde o seu gato passa a maior parte do dia dele, tá? Então, ter essas tigelas de comida e água espalhados nos cômodos diferentes fornece o conforto para cada gato se alimentar no seu próprio território, tá? Isso previne muito conflitos e brigas em casas multiquete, porque às vezes, se você deixa toda aquela tigela de comida e água concentrada em um só cômodo, os gatos dominantes vão ficar ali naquele cômodo, vão dominar aquele cômodo, os gatos subordinados para comer, vai ter que entrar no território de outro, vai ficar estressado, ele pode apanhar, então isso vai fazer com que ele não coma direito, com que ele principalmente não beba água direito, predispondo aos problemas urinários, tá? Além de acentuar a briga e o conflito dos seus gatos, tá? Então, espalhar esses recursos, essas tigelas pelos cômodos, é algo de extrema importância aqui, tá? A quinta questão é perto da caixa de areia. Acredito que não é tão comum assim esse erro, mas alguns de vocês ainda podem cometer, principalmente se você tem ali, né, igual eu mencionei aqui, talvez um quartinho do gato, aí você deixa tudo do gato lá, brinquedo, pó de arranhação, caixa de areia, tigela de comida, de água, isso é péssimo, não tem esse quartinho do gato, tá? O gato gosta que os recursos estejam espalhados por todo o seu território. Mas quando a tigela de comida e de água estão perto da caixa de areia, isso vai levar também a uma menor ingestão de alimento e de água, porque ele vai sentir que o alimento e a água estão contaminados. Na natureza, o gato, ele não faz cocô nem xixi onde ele come, né? E ele nem come também, onde ele faz cocô e xixi, vice-versa. Então, por quê? Porque ele vai contaminar seu próprio alimento, né, sua própria fonte de água. E na natureza, a fonte de água é bem escassa, então ele tem que tomar bastante cuidado quanto a isso. Então, deixar essas tigelas perto da caixa de areia vai diminuir muito a ingestão de água e alimento do seu gato, também predispondo a problemas, tá? Então, deixe ali longe, bem longe da caixa de areia, na verdade, tá? Para evitar esses problemas aí. E o sexto erro é perto uma da outra. Um erro muito comum também, cometido principalmente por tutores iniciantes, né? Que são levados a comprar aquelas tigelas embutidas juntas, que vem duas juntas uma com a outra ali, né? Aí coloca uma raçãozinha e uma de aguinha. Isso também vai diminuir a ingestão, principalmente, de água do seu gato, porque ele vai ter uma ideia de que aquela água pode estar contaminada. E, além disso, a ração pode transferir um pouco, né, de cheiro e sabor para a água e deixar a água meio... com sabor não tão interessante para o gato, tá? Então, na natureza, né, o gato, se ele pega uma presa ali, ele não vai comer do lado, do ladinho da fonte de água dele. Por quê? Porque depois aquela carcaça da presa vai ficar ali, vai apodercer e vai contaminar aquela água, tá? Então, é uma característica evolutiva aí do gato desenvolver para proteger a sua fonte de água, como eu já mencionei previamente aqui para vocês. Então, quando você deixa a fonte de alimento do lado da fonte de água, isso diminui a ingestão de água, porque o gato pode enxergar aquela fonte de água como contaminada, tá? Então, deixe também uma ali longe da outra, não precisa ser uma em cada cômodo, mas ali uma distância considerável para que não ocorra esse problema, tá? E o sétimo erro é deixar as tigelas de comida só no chão. O gato, pessoal, na natureza, ele come em locais onde ele mais se sente seguro. Então, tente colocar tigelas em locais altos, igual aqui em casa. Essa aqui é uma tigela que o Pipo estava comendo sachê, aquilo ali é uma tigela de raçãozinha que a gente coloca para o jesuíno que ele gosta de comer ali. Então, tente colocar em locais altos, porque é um local que o gato tem maior segurança para se alimentar, tá? Na natureza, quando ele pega uma presa, ele não fica lá no chão comendo a presa de boa. Geralmente, ele vai para algum cantinho, ou ele sobe em alguma árvore, ele vai comer em um local onde ele se sente ali escondidinho e mais seguro, porque senão ele pode perder essa presa para outro predador, para um predador maior, ou até se tornar a própria presa. Porque quando ele está comendo aquela presa e abre, né? E, enfim, né? Expõe ali os órgãos, os intestinos e tudo, acaba que exala um cheiro muito forte e atrai muito os predadores. Então, ele tem que buscar se esconder nessas horas, tá? Então, óbvio que você pode deixar no chão também, mas tenha mesclados, tá? O importante aqui, tanto na questão, como eu disse, de colocar tigela em locais mais privados, né? Quanto colocar aqui as tigelas em locais mais altos, o importante aqui é você oferecer a opção do seu gato de escolher o que ele quer, entende? Então, você ter tigela em locais privados, mas também ter as tigelas em locais sociais da casa, ter tigelas no chão, mas também ter tigelas no alto, porque assim o seu gato vai ter a opção de escolher onde ele quer e onde ele prefere comer. E dar essa opção na vida do gato em vários quesitos, não só na alimentação, mas várias outras coisas, é muito importante pra gente conhecer o nosso gato, entender a preferência e fornecer pra ele a opção de escolher o que ele mais gosta, né? E não fazer algo que, às vezes, ele não tá gostando e tá gerando algum estresse ali, algum malefício de bem-estar pra ele, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto pro seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição, peço que você me dê uma preferência, porque assim, você tá contribuindo e muito é o meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.